Hehehehe Olha quem está aqui garoto sou eu O tiriri Menina Bora pegar os caras pra onde que estão pelo amor de deus Não sei Já vi que tem gente aqui na frente cadê Não sei Meu deus do céu os caras ali Berg Meu deus do céu Berg Deitaram o cara coitado esse ali morreu O cara terminou de matar o outro na nossa frente meu deus Corre misera porque você não tá correu Tá agachadinho Ah Um carro aqui só vai só carro Meu deus do céu ou esse é o carro Não Não vale pra mim misera Não olha pra mim, fila da puta Desgraça, morri Ai, bosta, já li que vai ser difícil essa merda aqui Ah, moleque, vamos de tanque Vixe nossa mãe Olha o cara ali Meu Deus, pega ele Peguei, peguei Vou matar o cavalinho Que porra é essa que tá acontecendo? Acertei alguém Matei alguém Matei? Já tô me sentindo um profissional nessa porra Tem que ir lá naquele negócio B ali, eu acho Vambora lá Eita, cuzão, tô me acertando Caralho, fudeu Aqui Menino, mas eu sou muito ruim Vou passar em cima de tu, fila da puta Aí, morreu Ah, ixi Puta Tá pegando fogo, bicho Sai fora, mete o pé Socorro E agora, pra onde eu vou? Ai, meu Deus, tem um tanque aqui Ai, meu Deus É um cara ali Ai, morri Estou vendo alguém? Não Estou vendo alguém? Não Estão me vendo? Estão me vendo Ah, tô me acertando Corre, abaixa Ai, médico, me ajuda, fila da mãe Que merda Nossa, tem um sniper ali, mano Aquilo ali é só um sniper, na moral Aquilo é um sniper Fala que aquilo é um sniper É sim Corre Eu vou dar a volta nele Ai, desgraça Morri Caralho Aqui Olha que cuzão, mano Vou dar um na cabeça Otário Tomou Eita, tô me acertando Fudeu Fudeu, da onde? Ai Eu peguei a granada sem querer, moleque Eu joguei granada Socorro Ai, será que dá pra acertar aquele cara lá embaixo? Acho que não Se eu tiver de sniper, eu acertava ele, hein Ué, eu acertei, maluco Calma aí Alô, rapaz Objetivo Detectory Errou Destruído Ah, destruído Ah, miserável Deixa eu subir em cima da sua arma, filho Pera aí Pera aí, filhão Pera aí, o Mike Pera aí, o Mike Muito obrigado, Mike Mete o pé, Mike Vai embora, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, né, com o carro Ih, cadê o Mike? Subiu Bora, eu mesmo vou ter que carregar o carro Vou ter que carregar Eita, porra Sai daí Sai, 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 sai Sai Oi, filhão Pera aí, o Cusão Otário Toma aí, Cusão Eita, porra Nossa, segura esse headshot, filhão Essa porra nunca Eita Aqui Eita Ai Mais um Nossa, eu sou muito sniper, velho Na moral Oi, jovem Tudo bem? Nossa, o cara é do meu lado Aqui, eu não matei ele Burrice Vocês veem a noção Pra ter noção da ruindade Que o cara aqui é, né Tem um cara ali atrás Vem cá, Cusão Bota a cara de novo Que tu vai tomar Ai, ai Puta que pariu Ahn Eu não sei se a gente conseguiu Nem fodendo Vamos mais uma partida Vamos mais uma partida Rápido, rápido Ó um sniper ali, meu Deus do céu Aquele é um sniper Eu falei que aquele é um sniper Caralho, Cusão Meu Deus do céu BRG, agora Fodeu O cara vai me matar de longe Ele não está me vendo Ele não está me vendo Ele não está me vendo Acertei essa granada Acertei Pertinho dele Foi pertinho dele Eu vou tentar pegar aquele sniper Que está ali Que estafado Vai ver O sniper aqui de bobeira Esse cara é de bobeira Aqui, mano O cara é de bobeira Aqui, mano Matei mesmo Caralho Que que é isso, moleque Estou jogando horrores Dá a volta nesse Cusão O sniper olhando para mim Filho da mãe Tem que matar aquele cara Antes de morrer Pula para o volante Meu Deus do céu Corre Ah, tem que acelerar com o R2 Caralho Eu nem sabia Que loucura Bora subir a colina, mano Bora subir a colina Será que sobe? Será que sobe? Bora, tio Bora, filhão Eita Estou bugando o jogo Estou bugando o jogo Estou bugando Ah, vai tomar no cu Tchau Vou andar a pé mesmo Que isso, moleque Essa sniper tinha que matar de primeira Porque essa cadência de tiro É horrível Moleque Estou muito sniper Vocês podem me chamar de camper Que eu sou sujo mesmo Sou um camper sujo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Uh, tomei Da onde? Caralho Onde é que o cara está, mano É o spot do cara Pula, pula Pula de novo Pula, pula Pula Ai, meu Deus Estão atirando em mim Muita porra Estão vindo daqui, ó Estão vindo o cara tomando daqui, ó Ah, esse negócio tem que recarregar Eu esqueci Toma No shot aí, filho Será que eu faço alguma coisa aqui? Deixa eu ver Tem que apertar R1 Maluco, eu fiz alguma coisa Eu fiz alguma coisa, finalmente Deixa eu ver Vai explodir? 24 minutos Ah, não, é metro Oba, sangue, sangue, sangue Como é que pega? Não sei Como é que pega? Não sei Como é que pega? Estou lhe respondendo, não sei Vou subir, vou subir as pedras aqui, mano Vou subir Iê, caralho Sobre cacete Eu subi aqui agora, pô Vai, 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 vai Fica, 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 fica Isso Olha a visão privilegiada Já achei um trouxa ali, ó Tá deitado, né, filhinho Tá deitado, né, filhinho Carrega logo, caralho Carrega logo Toma, seu trouxa Olha onde é que tem um ali, ó Ele vai tomar na cabeça Nossa senhora Meu Deus Meu Deus do céu Bati até na minha testa aqui agora Que puta que pariu Estou jogando demais Aí, tá vendo? Falei que ele só pega a snipe Todo mundo ia correr Achei um trouxa ali, ó Nossa, errei esse tiro, velho Errei de novo Acertei Se acertar mais um, ele tá fudido Nossa, errei? Como assim? Aí, otário Otário Chupa Acertei, acertei, acertei Nossa, minha visão de águia Não está funcionando, gente E ele tá ali ainda, ó Você viu o tiro saindo de lá? Acertei Deixa eu caçar um spot maneiro aqui Pra eu não poder ficar Caçar um spot aqui Pra eu não poder ficar de campo É porque é o que eu sou Bota a cabeça na minha mira, seu animal Oi, filhão Tudo bem? Tchau Ah, é muito boa essa porra, meu Puta que pariu Eu não tinha gostado do jogo Oi, oi Coquete aí Isso Fica com a cabeça na minha mira Que é melhor Você também Tchau Que isso, hein Treze barra seco, moleque Vai se segurando E eu não queria jogar essa porra Vai explodir Cabum Cabum, cabum, cabum Rico Faz cabum Fez cabum Quero placar Quero placar Quero placar, minha senhora Fiquei em segundo Bimba Chegou o fim Yeah Tá bom Primeiro vídeo de Battlefield 1 aqui Battlefield 1 Não sei como é que fala BF1 Vamos falar assim pra ser mais exato Beleza Seguinte, gostou Clica no like aí Deixa o comentário aí O que você achou do vídeo Vou comprar BF1 Vou comprar pra me jogar Porque eu gostei Seguinte, esse foi o primeiro vídeo Da minha A minha primeira e minha segunda partida A segunda partida foi a que eu joguei bem Eu joguei melhor Eu joguei o modo rush, né Eu acho que é o modo rush Que tá lá, escrito lá Gravei milhares de vídeos já Com o Gilson e Um amigo Daniel Daqui a uns dias vai sair nos vídeos aí Que eu tô editando Que dá mais trabalho Editar vídeos assim, beleza? O que fica mais engraçado também Eu sei que a galera gosta mais assim Então agora Vambora trazer mais vídeos assim Que fica bem melhor Pra vocês se divertirem Vendo gameplay Ou eu jogando pra caralho, né? Entre aspas Jogando pra caralho Entre aspas Mas beleza É isso aí Esse é o vídeo Valeu Todo mundo que assistiu Salve pra todo mundo que comentar aí E não se esqueçam de se inscrever Beleza? Tamo junto Fui É nóis Fui Tchau